Sérgio Pérez vive há algum tempo momentos complicados, já que não consegue ter mais bons resultados e assim tem ficado muito atrás de seu companheiro de equipe Max Verstappen, o que aos poucos tem se tornado preocupante para a Red Bull, já que a falta de pontos do piloto tem prejudicado o time no campeonato de construtores. Pérez sempre tem dito que a culpa não é 100% dele, mas sim do carro, que está complicado já há algum tempo e ele não tem conseguido se adaptar a esses problemas todos que surgiram. E agora, Pérez se aproveitou da situação de seu companheiro de equipe Max Verstappen, que também não tem conseguido tirar muito desempenho desse carro para justificar sua fase, onde em uma entrevista ele disse Me sinto no mesmo barco que estive nas últimas 10 corridas, agora, de repente, Max passou a ter problemas parecidos, então existe um pouco de confusão, mas está claro nos dados onde o problema está. Estou muito decepcionado, esperava que fosse difícil, mas não tão ruim assim, nós fomos lentos e tivemos muito desgaste, especialmente com pneus médios. Bom, Pérez afirma ainda que as coisas não pioraram nas últimas corridas com esse carro, como é dito, já que tudo continua na mesma há muito tempo, com o Verstappen caindo de desempenho, graças a ele mesmo estar tendo dificuldades com o carro nos circuitos em que eles estão agora, com a evolução das equipes rivais acentuando ainda mais essas fraquezas da Red Bull. Mas me diz aí você, concorda com Pérez? E ele e Verstappen estão no mesmo barco agora?